Essa obra aqui, ela é no segundo semestre de 25, uma rola muito complexa, uma rola muito grande, ela envolve também a canalização do Corre de Pampulha, que está detendo, combinado com o viaduto aí da Sebastião de Brito, que vai ser feita, que chama Praça das Águas, exatamente o que ela vai receber. O pessoal fala, 27 milhões de lindade, eu não sei o que é isso, isso aqui é muita água. Nós identificamos 280 áreas de vítima, essas nós já fizemos e protegemos 210, e 70 que nós estamos fazendo algumas e outras, lamentavelmente, não vai dar tempo. Então, para essas áreas de vítima que nós não fizemos, não conseguimos ainda concluir a proteção, nós estamos fazendo toda uma preparação, a defesa civil, junto com o papel, junto com a guarda, com toda a equipe da prefeitura, para também fazer o mesmo tipo de procedimento. Quer dizer, numa eventualidade, nós estamos prontos para eventuais remoções, para a proteção das pessoas, nós estamos mobilizando as escolas locais, para que em nenhuma situação você tenha como retirar essas pessoas.